Música Agora eu estou aqui já com os policiais da Cia do Promorá Onde faz aqui a prisão desse rapaz que agrediu um rapaz que tem problemas mentais Aqui já a mãe do menor de idade, de 15 anos Ela aqui, meu amigo, revoltada com a situação do Genro A filha também, que ela disse que não vale nada E a gente vai aqui conversar com ele para saber a respeito Como foi a prisão dele aqui na região sul de Teresina O rapaz dele lá disse que tu bateu no genro, tu é o que nela aí, meu jovem? Ai, te estuarecei Ela está dizendo ali que quer que tu seja preso Tu bateu o filho dela e disse que é doente Pergunte ela aí, pergunte, fale ou não? Ele disse que iria para o tio nós para matar ele e tirar a cara dele de bala Ele falou isso para a senhora? Ele tem problemas mentais? Tem, sabia que todos os documentos nele E o que ele é da senhora, esse rapaz? Ele é junto com a filha também, que é cerveja de genro mesmo não Porque ela está junto com o tio, que não prende dois balas Pergunte, se eu te esquentou A senhora não apoia ele com a sua filha? A senhora não gosta de mim Ela já botou foi mala para me matar, estou bem A sua filha já tentou lhe matar? Ela já puxou fé menina, estou bem Não, pergunte esse rapaz Se defenda aí, ela está lhe acusando Que ela não quer que você fique com a filha dela Eu fico sacada desse bandido aí Chamou de bandido aí Eu não posso fazer nada Você já tem passagem pela polícia? Eu respondi para o senhor Ela está lhe acusando Ela está lhe acusando Meu filho eu lhe bati Ele bateu onde foi você? Sua cara Mas você já teve preso? Ele fazia uma pergunta, você já teve preso? Eu respondi para o rapaz Você tem passagem? Foi por briga Foi por par de briga Mas pela sua esposa? Não senhor A esposa de Maria da Penha Na minha mulher eu faço muita amor Você é doido rapaz Você não bate na sua mulher? Que mulher rapaz? Quem bate mulher não é homem não Ele bate nela Está em frente a casa dele Com a esposa dele muito alterada Estava alterada Contra a mãe ou a favor dele? Contra a mãe Quer dizer que a filha estava defendendo o marido? Claro rapaz Que ela saiba do marido Mas você estava bebendo? Você bebeu hoje? Estava bebendo Estava sim senhor Mas eu vivo é de capina Ajudante de Pedro Ela que sustenta a casa Ele já bateu nele Só não bateu hoje Não bateu hoje Porque eu tomei providência Onde aconteceu pior Que ele iria matar ele Porque o senhor está com o documento aqui né? O documento É o documento Só o cabineiro Tem todos os documentos E a senhora não apoia essa safadeza Não apoio não moço Eu vivo e trabalho Sou a cidadona de bem Ele é menor de idade né? 14 anos 14 anos Mas ele chegou Quantas vezes ele chegou ali a agredir? Como foi? Ele chegou a bater 3 vezes já lá em casa Olha para a cama Olha para a cama Olha para a cama Então tá aí a senhora aqui realmente É doente Comandante Agora qual é o procedimento da polícia? É doente Procedimento é entregar aqui Para o delegado encaminhar ele aí na Maria da Penha E a gente revistando mais um flagrante Do Repórter 10 Fora!